Aqui comigo, ó, doutor João Henrique, presidente da Comissão de Anistia, doutor Marcos, presidente da Comissão de Mortos e Aparecidas. Nós viemos aqui em Belo Horizonte visitar isso aqui, ó. Isso aqui é uma obra inacabada do Memorial da Anistia, não é isso, presidente? Uma obra que foi apresentada para o Brasil pelo governo anterior, em 2009 foi apresentado, que isso aqui seria feito, com um orçamento inicial de 5 milhões de reais e foi tendo aditivo, aditivo, e o orçamento chegou a 28 milhões de reais. Mas olha como é que está a obra, ó. Iniciada em 2009, paralisada desde 2013, essa parte aqui, que era um colégio, famoso colégio aqui de Belo Horizonte, um patrimônio tombado, patrimônio histórico aqui da cidade. Danificaram o patrimônio, está aqui para desde 2013, e começaram a construir a outra parte ali, que é o centro administrativo, num prédio de 5 andares. Olha só. E aquele prédio está parado desde 2016, porque suspeita de irregularidade, não é isso, doutor? E essa obra aqui, para ser construída, o dinheiro teve que sair de algum lugar. Sabe de onde saiu? Saiu do fundo penitenciário, saiu de penitenciária, saiu da modernização da Polícia Federal, saiu da segurança pública. Então, o dinheiro da segurança pública vem para a construção de um Memorial da Anistia, e não dão conta de terminar o Memorial. E nós vamos acompanhar essa investigação. Se houve desvio, se não houve, o que está acontecendo com essa obra aqui? Chega, gente, isso daqui, a maior desrespeito aos anistiados, isso aqui, sim, é violação do direito humano. Chega. E olha, nós vamos trabalhar não só pela punição criminal, mas também administrativa. Sabe o que é a pena administrativa? Vai ser banido do serviço público. Exoneração. Chega. Chega de palhaçada no Brasil. Diz respeito.